Gente, tem chocolate de todos os personagens do livro! Que isso? O Face! Pessoal, o Face apareceu aqui agora! Eu sou o Green, sim! Não acredito, o Green apareceu! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha. Eu sou a Rafaela. Eu sou o Lucas, Lucas, Lucas! Gente, nós estávamos aqui em casa e resolvemos abrir o livro hoje, porque, na verdade, a gente abre esse livro todos os dias. Mas não é sempre que aparece alguma coisa, sabe por quê? Esse livro, olha, ele é todo em branco. As pistas vão aparecendo do nada, ela aparece do nada, gente. E hoje eu estava aqui na cozinha, ó, de boa, olhando pro livro. O livro estava aqui, assim, ó. Eu estava olhando pro livro, o livro estava olhando pra mim. Então eu decidi abrir o livro. E eis que uma mensagem nova, pessoal. Tem uma mensagem aqui pra revelar mais um segredo. Então, se você quer saber, já vai deixando muito like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo pra todos os seus amigos. Filho, você quer saber o que tem aqui? Sim! Sim? Então, vem, pessoal. É agora que a gente vai abrir o livro dos segredos. Então, o último segredo foi o Orange. Orange. Não foi? O Orange. Ele fala assim... E a gente não entende nada. O Lucas falou que em quem entende. Às vezes eu entendo alguma coisa. E às vezes eu não entendo, mas às vezes eu entendo. Aí eu fui, ó. Eu virei a página e apareceu isso aqui, gente. Quarto segredo. Abra a porta agora e terás um desafio que te levará ao quarto segredo. Pessoal, nós acabamos de ler isso aqui e eu tô com muito medo de abrir... Não abre, não abre, não abre. Fecha, fecha. Eu tô com muito medo de abrir a porta. Não, peraí. Vamos abrir junto. Vai que o segredo é ruim. Sei lá. Sei lá que segredo é esse. Então, bota a mão aqui. A gente vai abrir a porta junto, tá? Vamos ver o que que tem, pessoal. Tá dizendo que a gente vai descobrir o segredo. Então vamos ver o que que é. Um, dois, três e... Ué, não tem nada, Lucas. Não tem nada. Uma caixa, filho. Pega lá. Que caixa é essa? Coloca lá em cima. Atenção. Para descobrir o quarto segredo, vocês deverão comer os chocolates. E realizar os desafios, filho. Se tem chocolate, é bom. É bom. É bom, né? Mas tem... Ai, aparece desafio. Ai, tem desafio, pessoal. Não, não tem nada. Tem o chocolate, mas tem o desafio. Hum, o que que vai acontecer? Gente, eu vou abrir agora essa caixa. O que será que tem? Ai, eu tô nervosa. Vamos ver. O que é? Chocolate, Lucas. Chocolate do Face. Olha isso, pessoal. Chocolate do Green. Green. Chocolate do Paz, Lucas. E o que que tem mais? Chocolate do Yellow. Mais o que? Chocolate do Blue. Chocolate do Blue. Chocolate do... Orange. Gente, tem chocolate de todos os personagens do livro. Agora eu vou arrumar tudo aqui na mesa e a gente vai comer tudo. Vamos lá, filho. Pessoal, nós arrumamos todos os chocolates aqui. E a gente vai começar pelo chocolate do... Face. Face. Me espera pra eu comer também, hein? Eu vou comer também, hein? Nós dois vamos comer. Um, dois, três, e... O que é isso? O Face. Isso lá, o Face apareceu aqui agora. Face. O que que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui, família Rocha. Eu não sei por quê. Por que que eu apareci aqui? Eu estava num lugar muito bom, curtindo a minha vida. E eu vim parar aqui. O que que vocês fizeram comigo? Filho. A gente comeu chocolate ali. O chocolate do desafio. Vocês comeram o meu chocolate? Comemos, Face. É nosso. Nossa, esse aqui sou eu. Esse é você. Quer dizer que vocês querem descobrir o quarto segredo, não é? É isso mesmo, Face. Eu vi aquele livro. Cadê aquele livro? Aquele livro tá muito bem guardado. Você não vai pegar... Esconde, Lucas. Esconde, esconde. Por que que você apareceu aqui agora? Então eu tenho que fazer um desafio pra vocês. Mas eu sei que vocês não vão conseguir cumprir. Desafio, Face. Aqui eu tenho um desafio pra vocês, família Rocha. Ah, esse é o desafio. O que é isso? Comer um biscoito com mostarda e ketchup? Ah, não, pessoal. Uau! A gente vai ter que comer um biscoito com mostarda e ketchup. Eu que vou comer, Lucas? Eu não gosto. Então tá, Face. A gente vai fazer então, né? Eu vou ver se eu tenho biscoito aqui. Então tchau. Pode ir embora, né? Você vai ter que ficar aqui? Eu tenho que ficar aqui pra comprovar que vocês vão cumprir o desafio. Ah, eu crente que ia conseguir me livrar disso. Então tá, eu vou pegar aqui a mostarda e o ketchup. E vou pegar o biscoito. Vai ficar até bonitinho, sabe por quê? Ó, eu vou fazer um olho e uma boca. Vem, você acha que eu tenho que comer ou não? Sim, Lucas. E você tem que comer um pouco? Tem que experimentar junto com a mamãe. Você não é corajoso? Vamos lá, gente. Eu vou ter que comer, né? Um, dois, três e... Tem que comer tudo? Sim, coma. Faça uma mordida. Uma mordida grande ou pequena? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos pra mais ou pra menos? Pra mais. Ah, eu vou pular então. Ai, não, eu não vou pular. Aham, aham. Vai, tá bom. Coma logo. Isso, família Rocha. Conseguiu. Conseguiu. E agora, Lucas? Conseguiu? Conseguiu? Só um pedacinho bem pequenininho? Eu não gosto. Só um pedacinho. Ah, ah, ah. Muito bem. Família Rocha, vocês cumpriram. Então, eu vou embora. Ai, graças. Tchau, Face. Tchau. Cuidado. Qualquer dia eu volto para pegar o livro. Ha, 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 ha. Ele que pensa. Ué? Tá comendo? Gostou? Ah, até que é gostoso, gente. Vamos lá. Já que a gente conseguiu fazer esse desafio, vamos abrir agora o chocolate do Green. E passada a essa emoção de comer biscoito com ketchup, chegou a hora de abrir o chocolate do Green, sim. É, Green, sim. Filho, vamos abrir? Sim. Será que o chocolate do Green, sim, reserva surpresa para a gente? Eu acho que ele não reserva. Vamos ver, então, gente. Vai ser um para você e um pedacinho para a mamãe. Vamos lá, então. Hum, eu adoro esse tipo de chocolate. Eu também adoro, mamãe. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Eu sou o Green, sim. Não acredito, o Green apareceu. O que eu estou fazendo aqui? Faz a rocha. A gente escolheu o chocolate do Green. Chocolate, cadê o chocolate? Vem. Eu quero chocolate. Aqui. Uau, chocolate. É o chocolate que você enviou. Nossa, todos estão aqui. Vocês já comeram do Face? Nós comemos, Green. Estava muito bom. E ele apareceu. O Face apareceu aqui. Como que vocês conseguiram sobreviver? A gente sobreviveu muito bem. Agora eu vou adquitar o livro. Cadê o livro? Muito bem. Vocês devem guardar esse livro muito bem guardado. Green, toda vez que a gente come um chocolate de um personagem, aparece aqui. Você estava fazendo o quê, Green? Eu estava na minha floresta. Pois bem, eu tenho que fazer um desafio para vocês. Outro desafio, não acredito, pessoal. O que será que vai ter nesse desafio? Esse é o desafio para vocês seguirem, para encontrar o quarto segredo. Tomar água de um potinho como se fosse um cachorro. Lucas! Isso aqui é fácil. Gente, a gente vai ter que tomar uma água como se fosse um cachorro. Será que eu consigo? Eu consigo, gente. Vamos tentar, então. Brown, Green, está bom assim? Sim, agora podem começar. Lucas. Estrela. Você é que vai fazer esse, tá? Você finge que é um cachorrinho e vem beber água, tá? Cachorrinho. Cachorrinho. Muito bem, Lucas. Você é verdadeiramente um cachorrinho. Será que ele sabe latir, Green? Será que ele sabe latir? Que isso? Gente, foi muito engraçado. O Lucas ama cachorrinho e agora ele está bebendo água no potinho. Mas calma. O quê? É a sua vez de compreender o desafio. Poxa, eu creio que eu ia me safar disso. Pode ir agora. Tá babado já. Já. Ah, sério? Agora. Sério, Green? Sim. Ah, meu Deus. Muito bem. Você conseguiu. Pronto, Green. Já fizemos o desafio. Parabéns, família Rocha. Continue o desafio que vocês vão chegar ao final. Porém, se prepare. Gente, vem embora. Se prepare. Foi embora. Pessoal, o Green foi embora e ele foi pra gente se preparar. Agora eu fiquei preocupada. Então vamos continuar o desafio. Vamos abrir o do Pais. Pais. Vamos lá. Chegou o grande momento de abrir o chocolate do... Pais. Pais. Gente, já apareceu aqui o Face e o Green. Será que o Pais vai aparecer? Então vamos comer, gente. E vamos ver se o Pais vai aparecer. Um, dois, três e... Olá, família Rocha. Oi, Pais. Tudo bem com você? Que surpresa você por aqui. Você aceita uma xícara de café? Não, não tomo café, não. Você toma leite, né? Leite de vez em quando também, mas eu gosto muito. Sabe de quê? De quê? De chocolate. Chocolate? Sim. Ah, quem tá fazendo o desafio? Olha quantos chocolates tem aqui, Pais. Nossa, que maravilha esse chocolate. Esse daqui, esse daqui, esse é o seu chocolate. Olha que moço bonito, belo e agradável esse daqui. Parece muito comigo. É você, Pais. Sim, eu sei. Mas, pois bem... Esse é o seu chocolate daqui. Um minutinho, um minutinho, um minutinho. Tem alguém estressado aqui? Olha, Pais. A gente tá começando... Já sei, já sei, já sei. Respeita, solte o seu ar. É preciso ter paz no meu coração. Olha, a gente... Esse é o seu... A gente tá comendo chocolate e eles... Pessoal, nós estamos aparecendo. E esse daqui é o seu. O que você apareceu quando a gente comeu? E o que eu tenho que fazer, Lucas? Você? Todos os personagens estão aparecendo aqui pra dar desafios pra gente, pra gente descobrir o próximo segredo. Ah, que legal. Então, quer dizer... Que eu devo ter algum segredo aqui... Ou melhor... Então, quer dizer que eu devo ter algum desafio para vocês. É isso? É verdade, Pais. O Lucas explicou tudo direitinho. Onde será que está? Você tem alguma coisa aí pra gente? Eu não sei. Onde pode estar? Aqui é o Lucas roxa. Olha que legal. Tem um negócio aqui. É o que que você pode pegar para mim? Posso. Claro, Pais. É o desafio. É o desafio. Eu não tô conseguindo ler. Vamos lá, gente. Tá muito difícil de ler. Equilibrar um copo de plástico cheio de água na cabeça, Lucas. Que maravilha. É um desafio muito legal. Gente, a gente vai se molhar todo, Lucas. Será que a gente vai conseguir cumprir esse desafio, Pais? Eu acho que não. Ai, Pais. Então faz o seguinte. Segura aqui que eu vou tentar fazer o desafio, tá bom? Sim, é claro. Vamos, filho. Respire. Solte o seu ar. É preciso ter paz no seu coração. Vamos lá, Pais. Aqui tá o copo. Não tem água. Eu vou colocar na cabeça, tá? Se eu equilibrar, já serviu? Sim, sim. Se você cumprir esse desafio, já está bom, minha filha. Você não vai? Não, é só um modo carinhoso para falar com você. Foi. Vai. Eu tenho que andar? Tenho que dar um passo. Ai, gente. Vai. Um passo. Mais um agora. Mais um? Mais um. Mais um. Tá bom. O último. O último passo. Vai. Muito bem. Eu vou conseguir. E realmente tem água aqui dentro. Agora vem do Lucas. Vem, Lucas. O Lucas também. Lucas, será que vai conseguir? Será que o Lucas vai conseguir? Vamos ver. Um, dois, três. Vai. Se você vai. 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 Consegui. Não. Dois. Muito bem. Muito bem, Lucas Rocha. Pais, o seu desafio foi muito bom. Nós armamos. Sim, que bom que vocês gostaram. E lembre-se, sempre que quiser de paz, é só chamar o amigo Pais. Tchau, família Rocha. Tchau, Pais. Ai, gente. Ele é tão fofinho, né? Ele tá indo embora. Ai, que bonito. Bom, pessoal. O Pais foi embora. A gente vai continuar aqui o desafio. Vamos lá? Chegou o momento dele. O trollador. O Yellow. Nós vamos abrir agora o chocolate dele, filho. O chocolate do Yellow. O que é isso? Ai, o Yellow. Oi, Yellow. O que é que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu? Quem são vocês? O que é isso aqui? O Yellow, você não sabe quem é você, Yellow. Nós somos da família Rocha. A família Rocha do... Da onde? Do canal do YouTube. Eu nunca vi vocês, não. Você nunca viu a gente? Trollador. Eu sabia que era trollar, gente. É verdade? É verdade? Eu tô aqui? O Yellow, você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreveu no canal de vocês? Sim. É claro que não. Não? Trollador. Ah, fala sério, Yellow. Eu sou eu há muito tempo. Sabe uma coisa? O que? Eu não sou o Yellow. Você quem? Eu sou o Pais. Eu sou o Pais. O Pais, o Pais, o Pais. Corre, Pais. Trollador. Acredito que a gente caiu. Eu gosto de trollar, eu gosto de brincar também. Olha, onde é o Nassauro? Onde é o Nassauro? Cadê? Me trollou. Ele me trollou. Então, família Rocha, o que é aquilo ali, família Rocha? Oh, Yellow, isso aqui é o desafio que a gente recebeu pela nossa casa. É, a gente vai ter que pegar todo o chocolate até a gente conseguir o... Segredo. Segredo do lembro secreto. Então, quer dizer que eu tenho que fazer um desafio com vocês e eu não sei de nenhum desafio, não. Tá aqui, Yellow. Tá aqui. Trollou. Eu sei sim. Trollou. 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 Aqui, aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que será, pessoal? Ué, não tá aí, não? Não tá, não. Ué, cadê? Não tem mesmo. Não tem aqui. Cadê, Lucas? Você não tem desafio aí? Então, eu não tenho nenhum desafio, viu? Eu não falei? Eu não tenho nem... Calma. O que é isso? Eu trolei vocês. Aqui, aqui. Ah, fala sério. Não tá bom. O que será que tem aí, gente? Ai, quem tá comendo? O que são? Vocês terão que comer muita, muita pimenta. Mentira, não. Trollou. Eu sabia que era trollagem. O que é? Maquiar-se como um palhaço em 30 segundos. Não. Sim. Não. Sim. Não. Não. Sim. Ai, não, gente. A gente vai ter que maquiar igual um palhaço em 30 segundos. Mas, Elo, a gente não tem maquiagem pra fazer maquiagem de palhaço. Mas eu tenho. Eu trouxe a maquiagem. Ai. Vamos lá, então, Lucas. Bom, pessoal. Agora eu vou me maquiar de palhaço em 30 segundos. Filho, aperta. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. 10 segundos. Tá muito fácil. Tá muito fácil. 10 segundos. Vai acabar, hein? Vai acabar. Vai acabar. 3, 2, 1, acabou. 30 segundos. E aí, Elo, eu vou tomar uma palhaça? Deixa eu ver. O seu dente, o seu dente tá dormindo. Você tá uma palhacinha. Olha que bonitinho. É uma palhacinha, é uma palhacinha. Muito bem. Você não tem cara de palhaça, é? Sim. Você tem cara de palhaça. Desafio cumprido. Desafio cumprido. Eu virei uma palhaça. Ô, Elo, eu posso lavar ou eu tenho que ficar assim até o final do desafio? Eu tenho que ficar, eu tenho que ficar até o final do desafio. Tchau, tchau. Tchau, Elo. Bom, gente, o Elo, o trollador, foi embora e a gente vai continuar aqui o desafio de palhaça. Chegou a hora de abrir o chocolate do Blue, azul da cor do mar. Vamos ver, então, o que o chocolate do Blue tem preparado pra gente aqui. Família Rocha! O Blue! Oi, Blue! Pra que vocês me chamaram aqui? A gente comeu seu chocolate, Blue! O meu chocolate não deixaram pra mim? Deixamos, claro que deixamos pra você, Blue! E cadê o livro? Não, o livro você não pode pegar. O livro é nosso! O livro me pertence! Eu preciso dele! Ô, Blue, olha, a gente quer descobrir o próximo endereço, mas se você não fazer isso, a gente é de ti! Olha, Lucas! Caiu o mochão, Lucas! Caiu! Caiu alguma coisa! Pega, filho, pega! É, é, é uma, é uma, é uma, é um negócio pra gente conseguir o próximo segredo! Blue! É um desafio que vocês vão ter que cumprir. Apertar um cubo de gelo por 30 segundos! Vocês não vão conseguir. Vamos sim, Blue! Missão dada é missão cumprida, mesmo de palhaça. Vamos apertar o gelo. Aqui o gelo. E eu estou preparada pra segurar 30 segundos. Vamos lá, o cronômetro, gente! Eu vou marcar aqui e vou iniciar. Então tá bom. Segura o gelo. Não, primeiro aperta, né, espertinho? Não, primeiro segura o gelo. Não, primeiro aperta que eu pego. Tá bom, então vou apertar. Eu não consigo. Aperte! Começou! Dois segundos, três, quatro. Você não vai conseguir. Tá muito gelado. Você vai desistir. Tá muito gelado. Desista, mamãe rocha. Não, não vou desistir, não vou. Desista. Não vou desistir. Você não vai conseguir cumprir este desafio. Não, eu não vou desistir, não vou desistir. Você está bem? Não, não estou bem. Então desista. Não, não vou desistir. Solte esse gelo. Quanto tempo já tem aí? Faltam cinco segundos. Quatro, três, dois, um, zero. Conseguiu. Não é possível. Você conseguiu esse desafio. Não valeu. Você tinha que segurar por 30 minutos. 30 minutos? Não, está 30 segundos lá. Ah, que pena, mas tinha que ser 30 minutos. Gente, é muito ruim, mas eu consegui. Blue, já que eu consegui o desafio, você pode ir embora. Eu vou embora mesmo. Porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. Mas lembre-se que eu voltarei para pegar o livro. Então vai embora. Porque o livro é nosso e você não vai pegá-lo. Gente, o Blue acabou de ir embora. E a gente vai continuar com o último chocolate, que é do Orange. Vamos lá, então. Pessoal, chegou o grande momento. Agora estou com medo. O último chocolate. Agora estou com medo. Do Orange. Vamos comer, filho. Eu levei um susto, gente. Onde que esse treco surgiu? Oi, Orange. Você estava dormindo aí? Você de repente apareceu aqui? Você estava lá de maré mansa, né? Na praia, passeando. Isso. Qua, quá, quá, quá. Tinha um papo com você? Quaco, quá, 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 quá. Ah, você estava dançando... Quaco, quá, 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 quá. Você estava dançando a música do Quaco, quá, quá. É isso? Aí você apareceu aqui. Quaco, quá, quá, quá. O que é isso, gente? Ele tá revendo aquela vaca frita. Orange, vamos parar de ficar nervoso. Tenha paz no seu coração. O pai já passou aqui, gente. O coração tem que... O pai já passou aqui, então tenha paz. Isso, olha só. Você trouxe algum desafio pra gente, Orange? O que é que ele tá fazendo, Lucas? O que é isso? Tá com cera no ouvido? Mas eu limpei o ouvido dele. O que é isso, Lucas? Tirou de dentro do seu ouvido com caraca, 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 que ele falou. Com caraca, né? O que é isso, gente? Olha o desafio. Colocar os pés atrás da cabeça. Gente, o Lucas... O Lucas já conseguiu, gente? O Lucas já conseguiu, gente? O que é isso? Gente... Eu só fazer o truque da cambalhota aqui. É, faz lá, Lucas. Isso. Cadê? O pé na cabeça. Bota lá, o pé na cabeça. Isso. Uhul. Olha, gente. Já cumprimos o desafio. Pode ir embora. Tchau. Já cumprimos o desafio. Uhul. Muito bom. Eu? Eu tenho que fazer? Não, 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 não. O Lucas já fez duas vezes. Não, não, não. Eu tô aqui. Você tá bom pra cá. Eu vou falar. Uma dica é fazer uma cambalhota assim. Ô, filho, mas o problema é esse. Eu não consigo dar cambalhota. Eu tenho idade avançada. Eu não consigo. Eu vou tentar, tá? Vamos lá. Botar o pé na cabeça. Tá. O pé. Botar o pé na cabeça, né? Tá. O pé na cabeça. Vem cá, filho. Me ajudar. Pronto. Tô, os dois pés na cabeça. Uhul. Consegui. 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 Uhul. Consegui. Yeah. Ô, Horace, já passou todos os personagens aqui. A gente já comeu chocolate, já me vesti de palhaça. A gente comeu pra caramba. Tô até com dois barrigas. E cadê o segredo que a gente não apareceu? Você é o último personagem. Isso quer dizer que o segredo tá com você? Não. Menina que eu combate. O seu chocolate é esse aqui. É esse. Tá aqui dentro o segredo. Tem que abrir tudo. Gente. Tchau, Orange. Foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau, Orange. Gente, esse Orange é muito divertido. Ele foi embora e agora a gente vai descobrir se realmente o segredo tá aqui dentro. Vamos lá, então. Gente, nós vamos abrir, então, agora o chocolate. Porque o Orange falou que tá aqui dentro o segredo. Filho, vamos ver. Eu não tô vendo nada, pessoal. Eu tô achando a coisa. Não tem nada. Olha isso aqui, gente. O que será que tem aqui? O que será que tem aqui? Um personagem roxo. Quem será ele? Filho, nós descobrimos o quarto segredo. Nós vamos colar aqui no livro. E nós vamos ver se esse personagem vai aparecer aqui na nossa casa. Se você quer saber como vai acabar essa história, se inscreva no canal, deixa seu like e continue acompanhando os nossos vídeos. Porque nós descobrimos o quarto segredo. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Até. Até. Tchau.